Olá pessoal que acompanha a revista Carga Pesada Você que acompanha os números do transporte já sabe que a produção de grãos hoje no Arco Norte ou seja, nos estados do norte do Brasil já é tão igual ou maior que a produção aqui no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste e é isso que nós estamos mostrando agora nessa série de reportagens que você vai acompanhar a partir de agora essa nova estrutura logística, as novas rotas de transporte de safra e nós estamos focando nessas reportagens uma opção que muitos de vocês já tiveram conhecimento que é a rota Tocantins-Maranhão as estradas muitas deixam a desejar, o porto tem fatores bem positivos mas nós vamos mostrar tudo isso em detalhes que você pode acompanhar agora nessas reportagens que nós estamos trazendo com informações de transportadores, caminhoneiros, gerentes de frota, dirigentes de cooperativas o material está bem completo e eu acho que vai trazer muita informação importante para você que vive na estrada e que já atua ou pretende atuar nessa região é a revista Carga Pesada mostrando as novas rotas da safra e as novas rotas logísticas do país fique com a gente e que vai trazer muita coisa é o estética de frota e você está novas rotas do país é Sin Vieira